Fala tecladista, você que é tecladista cristão e que veio aqui procurar por um tutorial, eis-me aqui, essa música muito linda, muito em alta e também muito fácil de tocar, viu? Vou mostrar aqui pra você que é muito fácil de você tirar ela aí pra tocar aí na sua igreja, tá bom? E eu já quero também pedir pra você se inscrever no nosso canal, porque aqui é a maior comunidade de tecladistas cristãos deste país, Masterclass Tap Tecladista Adorador na Prática, onde eu, juntamente com a professora Mari Jacinto, criamos vários conteúdos semanais e aulas ao vivo aqui pra ajudar você a ser um tecladista destravado, um tecladista criativo e diferenciado. Então, não perca tempo, já se inscreva agora e bora pra música. Primeira coisa que a gente tem que entender, que como essa música ela está sempre começando ali pelo si menor, a introdução, a primeira parte da música, às vezes você fica naquela dúvida se essa música é um tom menor ou um tom maior, mas ela é em Ré maior sim, tá bom? E o que define isso, entre algumas coisas, é a finalização da linha melódica, ou então, no caso aqui, existe um padrão, uma sequência, porque se a música fosse num tom puramente menor, haveria também outros graus de outros modos menores, do harmônico, do melódico, tudo acontecendo ali. Então, como aqui é uma modalidade mais pura, mais direta, então, ela é uma tonalidade de Ré menor, tá bom? Tá aqui a colinha pra eu poder tirar com todos os detalhes, e agora eu vou passar pra você, então, a escala de Ré maior. Antes de você tocar, é legal que você entenda que é uma escala com dois acidentes, em Fá sustenido e em Dó sustenido, ok? Então, agora a gente vai tirar a introdução dela, que tem uma pegada do piano misturada com as cordas, mas tem uma redução aqui que dá pra fazer, e dá pra tocar desse jeito, se eu for tocar no culto, na sua igreja, tocar com banda, tá bom? Então, a primeira parte é essa aqui, ó. O máximo possível, eu tento manter a mão em uma posição fixa, certo? Porque isso facilita bastante, ó. Mudei de novo. Certo? Na mão esquerda, você pode fazer o arpejo aqui, ó. Sempre tônica, quinta e tônica. De B menor. Tônica, quinta e tônica de Lá. Aqui, você vai fazer terça e tônica. Certo? Então, eu vou dar duas opções aqui, você pode escolher à vontade. Terça, tônica e terça. Ou, se você já quiser treinar isso aqui, fica melhor ainda. Terça, tônica e quinta. Tá? Então, você gira aqui o indicador, ó. Terça, tônica e quinta. E depois vamos fazer o Sol. Tudo pensando tônica, quinta e tônica, né? Exceto o Ré com Fá sustenido. Agora, vamos juntar as duas ideias bem devagar, quase que engrenando as notas, porque esse é o segredo para você conseguir coordenar esquerda e direita, tá? Aqui, ó. Mais uma vez, bem devagarinho, olha só. Tá vendo como eu vou juntando, ó? Ó. Algumas notinhas ficam de fora, então, tem que... Ó. Certo? Essa é a primeira parte. Vamos fazer na velocidade, então. Essa é a primeira parte da introdução. Prometo para você que essa é a parte mais complicada. As outras serão apenas padrões de acompanhamento, então vai ficar bem mais tranquilo, tá? Vem cá, dá um tempo aí que eu preciso falar com você. Sabia que nós temos vários treinamentos indicados para você, tecladista cristão? Então, desde o nosso treinamento completo até cursos de arpejos, dedilhados, treinamentos que vão ajudar você a destravar de verdade na sua igreja. Então, clica aqui embaixo que eu deixei um pacote de informações importantíssimas para você, que vai fazer a diferença aí na tua tocada. Então, de volta ao vídeo. Agora, seguindo a introdução, a segunda parte. A gente vai mudar de região. Aqui vem um arpejo bem bonito, ó. Mais uma vez. Lá, lá, tam, 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 tam. Que é quase igual ao refrão, né? Pão, pão. Pão, 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 pão. Si, si, dó, ré. Ré, mi, fá. Ré, fá. Ré, fá. Ré, fá. Certo? Juntando agora a mão esquerda. Si. Mesma coisa, tônica, quinta e tônica. Tônica, quinta e tônica de lá. Tônica, quinta e tônica de sol. E mais uma vez. Tônica, quinta e tônica. Quando eu falo tônica, quinta e tônica, é tônica quinta e oitava. Tá bom? Porque você somando aqui são oito notas. Mas tônica é mais fácil só para você saber que é a mesma nota. Vamos juntar agora. Devagar. Agora no andamento. Tônica, quinta e tônica. Essa é a introdução, tá bom? Vamos tocar a introdução inteira uma vez para ficar bem na memória como essa. Se você até quiser tocar junto depois que você treinar essa parte, tá bom? Lembre que a introdução para, treina, estuda, depois volta ao vídeo, tá bom? Tocando inteira. Tônica, quinta e tônica. Tônica, quinta e tônica. Você vai seguir bastante, que é essa sequência. Si menor. Eu já estou fazendo com sétima, mas você pode fazer aqui, ó. Si, ré, fastenido. Eu estou fazendo lá, ré, fastenido, porque eu tenho o si na mão esquerda. Então, já fica um acorde já com uma extensão e não soa torto, né? Aí vem sol e ré. Aqui eu estou aplicando já as inversões e os encadeamentos. Então, ó, sol, ré, perdão, si menor, sol e ré. Se você olhar aqui, ó, só mudei o baixo, mas esse meio aqui, eu só estou fazendo isso, ó. Dá para a gente fazer isso o tempo todo, ó. O ré... É essa dor... Eu estou brincando aqui, ó, jogando. Está vendo que nessa levada tem uma respiração. Eu não estou todo o tempo fazendo, batendo estaca, né? Tchá, 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 ó. Um arpejo. Aí vem a levada. Sol. Certo? Então vai ser só isso, ó. Si menor, sol e ré. Ok? Se você treinar essa sequência aqui. Agora vem. Uma diferencinha que vai ter aqui. E... Mais uma vez. Aqui aparece o mi menor, gente. Mi menor. Si menor. Mi menor. Sol. E ré. Olha o que eu fiz nesse mi menor. Mi menor, ele seria isso aqui, ó. Mi, sol e si. Então invertendo. Mi, sol, si. Se você tem dúvidas sobre inversões de acordos, você precisa ser um aluno masterclass. Porque lá a gente ensina isso já nas primeiras aulas, tá bom? Então olha só. Eu vou fazer aqui, ó. Ao invés de mi, sol, si. Eu vou fazer... Colocar o ré no lugar aqui. E colocar o mi no baixo. Só que isso aqui já é uma tríade de sol. Então eu só juntei duas ideias. Então isso ficou mais... Olha só que diferente, né? Então eu já fiz isso no si menor. Certo? Ah, mas eu não tô entendendo. Copia. Só toque isso aqui. Porque a hora que você começar a estudar a formação dos acordes, você já vai entender que são acordes que estão com uma pitada a mais, né? Como no caso aqui a gente tá colocando as sétimas, ó. Então eu tô fazendo aqui mi menor. Para si menor. Ah, mi menor. Sol, eu só vou mudar o baixo. Tá vendo? Certo? Aqui apareceu um acorde. Certo? Que eu tô colocando aqui esse acorde de lá suiz. Ele pode ser o lázão também, ó. Qual é o dedilhado aqui? Eu tô fazendo um, dois, três para abrir aqui a oitava. Mas se eu for fazer ele fechado, é um, três, cinco. Tá bom? Isso aqui não muda, tá? É um, três, cinco ou um, dois, três, se você for fazer aberto. Só que para ficar mais interessante aqui, eu tô tirando a terceira e acrescentando a quarta. Então é o famoso lá, sus, porque eu suspendi a terça. E quatro, porque eu acrescentei a quarta. Então, então mi menor. Si menor que você já aprendeu. E agora vem o lá. Você acabou de aprender. Olha que som já mais bonito, né? Esse sol é o seguinte. Esse sol, ele tem a sétima maior. Então o que eu vou fazer? Presta atenção aqui, que essa vai ser a diferencinha do sol que você já conhece. Eu vou tirar esse sol aqui e descer meio tom. Isso é uma sétima maior. Então mi menor. Aí vem a sequência. Aí eu tô aplicando o arpejo, ó. Tá vendo? Eu tô variando a levada. E o último acorde é o lá. Certo? Então é só isso. Então são poucos acordes, tem mais espaço para você brincar com essa questão da criatividade. Cuidado com a região, tá? Eu não tô fazendo isso, ó. É a região certa. Ah, mas meu teclado é menor. Não tem problema. Procura esse som. Bate até você achar exatamente esse som aqui, ó. Pode ser que no seu teclado ele esteja aqui, ó. Perdão. Aqui, ó. Aqui embaixo. E tudo bem, tá certo. O importante é você achar esse som. Pode ser que ele esteja aqui, ó. Opa. Tá vendo? Mas o importante é que o som seja esse. E não olhar para a região do teclado. Combinado? Aí. Mais um acorde. Mais um compasso. E vai ser essa sequência. Certo? A primeira vez, os acordes são parados mesmo, né? Então, você pode fazer isso na banda. Se você estiver tocando na igreja e não tiver a banda para tocar, faça isso tranquilamente. Coloque mais grave se você tiver. Eis-me aqui. Um arpejinho, tá vendo? Olha que interessante. Então, eu estou brincando aqui com as notas do acorde. Só dando aqui algumas pontadinhas, algumas pinceladas na própria nota do acorde. Tá bom? Aí, depois, tem o interlúdio, né? Que é um solo. Si menor. Lá. Pode ser o lá com quarta. Não tem problema. Sol. E volta de novo, entendeu? Então, você tem sempre essa repetição. Não precisa passar de novo. Porque aí, o que vai mudar de uma parte para a outra é a dinâmica. Se você está tocando isso com banda e a banda pintar mais, aí você... Talvez seja até legal você fazer o contrário. Tirar um pouco da mão esquerda, porque o baixo vai estar tocando, né? Colocar um pad. E segurar um pouquinho mais. Deixar os outros instrumentos também pintarem para não ficar aquela confusão, né? E depois, tem um solo, que é isso aqui, ó. Vamos pegar, então. Facinho também. Solo da guitarra, tá? Eu não vou ensinar o solo aqui, porque a gente vai ficar só na base do piano. Então, si menor, mesmo que você aprendeu. Lá. Agora, eu vou fazer o Lá normalzinho, tá? Lá, Dó, Senido, Mi com baixo em Dó, Senido. Quer deixar isso mais bonito ainda? Você quer deixar o sol mais moderno? Já que tem o Dó, Senido na mão esquerda, pode tirar ele aqui e troca pelo Si. Olha só como que fica. Certo? Olha só. Aí, vai fazer o Sol. Si menor. E Lá. Aqui tem que ser o Lá normal, porque não tem inversão. Certo? Aí, vai entrar naquela parte, né? Eu tô brincando com os mesmos acordes, ó. Eu só vou mudar isso aqui, ó. O Ré, eu não vou mexer. Eu só vou fazer isso, ó. Pim. Pau. Pau. Então. Aí, vai ficar sempre uma vida em cima disso aqui. Pau. Certo? A hora que tiver as convenções, é só você fazer, quer ver, ó. E três e quatro. Certo? E depois, eu vou repetir o refrão de novo. Vou fazer esse aqui. C menor. Entendeu? Vamos lá. O que é legal você fazer em uma música fácil como essa, né? Que são poucos acordes. E, às vezes, você já vai ver que não é nem tão novidade pra você. Mas qual o desafio que você pode criar? O desafio de memorizar as progressões que tem nessa música, né? Então, por exemplo, na primeira parte aqui, ó. A gente tem um seis, quatro e um. Depois, aí, tem outra progressão, que é um. Um, seis, cinco, quatro. Então, você vai memorizando isso aqui, tá? E é muito legal também você aplicar esse jogo com os acordes. Não ficar apenas marcando. Você viu? Que na hora que a música respira, eu sustento o acorde, dou uma pincelada em uma nota ou outra. Entendeu? E isso é muito legal pra você descarregar. Não fica nem... Fica tão fácil pra você, inclusive. Porque aí você tem tempo de visualizar e pensar o que vem depois, tocando mais calmo. Entendeu? Viu só como é fácil? Eu já vou pedir uma coisa pra você. Coloca aqui nos comentários qual música você gostaria de ter um tutorial. pra que nós tenhamos mais ideias aqui de continuar ajudando você. E olha só, não esquece, nosso combinado. Deixa o like aqui, porque o seu like é importante pra que o YouTube mostre isso pra mais pessoas. Pra mais tecladistas que foram alcançados, assim como você. Então, foi abençoado? Deixa o like aqui e abençoe outra vida também, tá bom? Não se esqueça de se inscrever pra receber notificações de conteúdos valiosíssimos como esse. Então, Deus abençoe e nos vemos no próximo vídeo.